Música Olá, mais recursos para ampliar o atendimento a pessoa com deficiência. O Ministério da Saúde vai investir 200 milhões de reais para construir centros de reabilitação, além de oferecer equipamentos e novos serviços no Sistema Único de Saúde. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Vera Mendes, coordenadora da saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Tudo bem, Vera? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer, é sempre nosso. Bom, para a gente começar, como é que é o atendimento hoje das pessoas com deficiência no SUS? Então, a gente está num esforço bem grande com a implementação da nova política e da rede de cuidados e saúde da pessoa com deficiência. Isso, o governo federal estabeleceu toda uma nova diretriz para a área, justamente para a gente ampliar acesso, qualificar o atendimento em todos os estados brasileiros. Então, a gente tem tomado uma série de medidas nesses últimos anos. E, recentemente, a gente soltou o primeiro pacote de ações concretas para a população. Com mais recursos em caixa, o que vai ser possível fazer? Que tipo de atendimento vai ser ampliado? Sem dúvida. Isso fez parte desse primeiro pacote, o anúncio, de 29 centros especializados de reabilitação habilitados no país, 18 oficinas ortopédicas, a expansão das fases da triagem neonatal, que é a identificação precoce de deficiência, e uma série de outras medidas. Inclusão de novas órteses e próteses que vão estar disponíveis para a população. Foi um conjunto de medidas no investimento de 200 milhões, um pouco mais do que isso, para que a gente começasse a colocar e qualificar o atendimento. Como é que vão funcionar esses centros de reabilitação? Que tipo de atendimento vai ser oferecido lá? Então, são mais de 20 estados, esses 29 centros estão presentes em 20 estados da federação nesse primeiro momento, e eles funcionam do seguinte modo, eles eram centros que já existiam, mas eles precisavam de reforma, de equipamentos novos, eles precisavam de organização de processo de trabalho, mudança do modelo assistencial. Por quê? Porque eles atendiam uma única deficiência, todos eles. Então, ou era uma deficiência auditiva, ou física, ou intelectual, e etc. E agora, o que a gente está incentivando é que esses centros, eles adensem tecnologia, quer dizer, eles agreguem novas, ampliem suas equipes, agreguem especialistas, para poder criar um centro integrado. Porque a pessoa com deficiência, na verdade, quando ela é, ou por uma questão congênita, ou seja, de nascimento ou adquirida, em geral, ela tem várias necessidades. E o ideal é que esses centros tenham a capacidade de responder às necessidades de modo mais integrado. Então, a gente, o que são essas habilitações? O que fazia um agora, eles fazem duas, três ou quatro modalidades de deficiência. Eles se prepararam, ampliaram suas equipes e estão cada vez mais aprimorando o processo para atender melhor, de modo mais integral e mais pessoas nesses territórios. E onde é que eles estão espalhados pelo país? Nossa, são muitos, são 20 estados. A gente tem muitos no Norte e Nordeste, porque é uma prioridade do governo, a gente tem carência de serviços no Norte e Nordeste. Então, alguns deles estão no Norte e Nordeste, mas temos também no Sudeste, habilitações, Sul, né? Então, todas as regiões foram contempladas. E nesse primeiro momento, por que 20 estados? Porque eram aqueles que indicaram, né? Que indicaram aí os gestores estaduais e municipais, nos indicaram aqueles centros que já estavam aptos, né? Já tinham cumprido aí as exigências, as novas exigências do Ministério. Então, eles se prepararam para poder se habilitar e receber a transferência de mais recursos para poder atender a população de modo mais adequado. Depois dessa transferência de recursos, quem é que vai manter esse centro de reabilitação? É o governo federal ou é o município ou o Estado? Então, a manutenção de serviços na ponta é sempre uma relação interfederativa, ou seja, com a participação de recursos federal, estadual e municipal. Mas no caso específico desta rede, o diferencial é que a participação do governo federal, havia uma participação significativa na produção, naquilo que os serviços produziam, né? Eles fazem procedimentos e a gente tinha lá um teto financeiro que a gente contribuía. Agora, a gente vai passar a pagar o custeio, que é muito importante para esses centros, para dar sustentabilidade e ajudar mesmo estados e municípios a manterem esses serviços abertos com qualidade. O dinheiro de custeio é um dinheiro mensal que, além da produção, a gente vai, portanto, fazer um repasse de um dinheiro mensal para pagamento de equipe, manutenção dos profissionais lá, salários adequados, despesas mensais, insumos, etc., que o gestor local vai poder ter esse plus financeiro para poder manter o serviço adequado e qualificado e trabalhando adequadamente. Isso era um impedimento? Porque muita gente não consegue, muito município não consegue bancar isso aí, né? Exatamente, isso era um grande impedimento. Por quê? Você tem a maioria dos municípios brasileiros, né? A gente pode falar nisso. Embora o Brasil seja um país continental com muitas diferenças regionais, a maioria desses municípios se caracterizam por municípios pequenos, de baixa densidade populacional e também com um PIB muito baixo, né? Então, assim, as questões orçamentárias dos municípios, estados, são muito diferentes pelo país e muitas vezes jogam contra. E a saúde é uma área que precisa, é um direito, e ela é uma área que precisa ser cada vez mais aprimorada, a tecnologia avança, os investimentos crescem, né? Tanto é que a gente sempre vai estar, as pessoas sempre reclamam muito da qualidade da saúde, muito embora a gente tenha avançado muito nessa qualidade. E agora os custos sempre aumentam. Tecnologia na saúde é uma coisa que sempre avança, isso impacta também nos custos, né? A gente tem uma melhora da assistência, a expectativa de vida aumentou, da população. Então, isso até são sinais de que a saúde vai bem. Mas a gente tem sempre um equacionamento aí de como qualificar, qualificar adequadamente, aplicar recurso que é finito adequadamente. Bom, há algum tipo de deficiência que vai ter prioridade agora no atendimento, nesse primeiro momento? Não, a gente não parte do princípio de uma prioridade pelo tipo de deficiência, de incapacidade que a pessoa tenha. A nossa prioridade é geral, focada na pessoa que tendo uma incapacidade, uma deficiência que impeça que ela exerça suas funções sociais, de trabalho, escolares, a gente tem obrigação de ofertar a ela processos de reabilitação e agregar tecnologia assistiva para que ela supere tais barreiras. A gente tem trabalhado numa dimensão da deficiência intelectual de modo bastante intensivo no Ministério, mas não porque é uma prioridade em relação às outras, mas porque foi a área historicamente menos debatida, menos investida na história do país. A deficiência intelectual é um conjunto de questões que estão em torno dela e que de fato merecem um esforço junto com a sociedade, de debate, do campo conceitual, das tecnologias que a gente vai agregar para o atendimento, mas não porque é uma prioridade em relação às outras. Vera, em relação a aparelhos e equipamentos, quais são as novidades? Ah, temos muitas novidades, muito bem-vindas, né? A gente conseguiu depois de um processo de trabalho intenso das equipes, do Ministério, junto com os especialistas, entidades, comitê nacional que nos apoiou, incorporar importantes tecnologias no SUS. A gente está incorporando seis modelos novos de cadeira de rodas, incluindo aí a cadeira de rodas motorizada e a cadeira de rodas monobloco, acima de 90 quilos. Por quê? Porque o SUS, e também uma coisa fundamental, que é a adaptação da cadeira de rodas. O SUS dá a cadeira de rodas há muito tempo, fornece gratuitamente para a população, mas ela fornece modelos restritos e a adaptação ainda não era financiada pelo SUS. Isso a gente corrigiu porque é muito importante, porque uma pessoa, toda pessoa que precisa usar uma cadeira de rodas, ela precisa fazer adaptações para a sua lesão, seu corpo, a sua mobilidade, que é muito singular. Então, isso é importante, tem profissionais que fazem isso nos centros, etc. E isso também tem um custo, né? E lá vai ser de graça. E tem um custo importante. E os estados e municípios, quem fazia, estava fazendo isso com recursos próprios, né? E isso não era disseminado. Agora, o Ministério, incorporando na tabela do SUS, né? Incorporando na lista e criando financiamento para isso, estados e municípios e qualquer serviço do país vai poder fazer essa concessão. Uma outra concessão que foi super importante foi o sistema FM. Que aí, assim, as cadeiras de rodas, etc., para a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, deficiência física. E o sistema FM, que é uma tecnologia nova que se acopla, um equipamento que se acopla no aparelho auditivo ou no implante coclear, né? Depende da opção que a pessoa fez, para escolares do ensino fundamental 1, 2 e médio. Por quê? Porque mesmo com o aparelho auditivo ou implante, que é uma tecnologia importante, o processo escolar de aprendizagem, a questão da linguagem, ela exige um refinamento da informação. E o sistema FM, ele faz isso. Acoplado nessa tecnologia, ele qualifica muito mais a qualidade do som recebida pela criança, portanto, a informação do professor e o processo de aprendizagem pelas pesquisas mundiais mostram que tem um avanço significativo. Então, o que a gente está fazendo, ao incorporar o sistema FM para essas crianças, a gente está equiparando oportunidades. Ou seja, tudo o que a gente faz nessa rede tem muito este objetivo. Equiparar oportunidades, né? E dar, portanto, o mesmo direito das pessoas com deficiência exercerem suas funções na sociedade. Em relação a novos serviços, o que vai ser reforçado aí no âmbito do SUS? Nossa, então, além dessas questões que a gente já falou, por exemplo, a gente está numa meta importante, né? Já vemos trabalhando nela, de a identificação precoce da deficiência. É uma agenda importante que a gente tem que trabalhar a identificação precoce, promoção, prevenção. Então, a gente está trabalhando muito na ampliação da triagem neonatal. Triagem neonatal, ela é composta por uma série de exames, mas três deles principais, o teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho. No caso do teste do pezinho, a gente tinha, até 2011, nove estados que faziam a fase 1, nove que faziam a fase 2, nove que faziam a fase 3. As fases do teste são o número de doenças que o teste é capaz de identificar. E nós tomamos uma decisão no governo, né? O ministro, o governo federal, de levar todos os estados brasileiros para a fase 4. Então, a gente implementou no país a fase 4 e hoje, recentemente, lançamos. Já existem quatro estados brasileiros que estão executando, triando, identificando na fase 4. 16 estados já estão na fase 3 e só sete estados agora que estão entre a fase 1 e 2. Mas que já tem várias ações sendo realizadas e até o ano que vem, nós colocaremos todos os 27 estados da federação triando seus bebês. O bebê nasce na maternidade e será triado, todos identificando na fase 4. Ou seja, o número grande de doenças para poder fazer identificação precoce. Além disso, eles também farão o teste da orelhinha e o teste do olhinho. E aí tem um outro conjunto de medidas que estão sendo tomadas para a gente ampliar a cobertura. Para esses testes serem realizados no maior número de bebês possíveis. Nós estamos equipando maternidades. Nós estamos trabalhando com processos de capacitação dos profissionais de saúde. O teste do olhinho é muito simples de fazer. É uma boa prática que tem que ser implementada. Estamos aprimorando os sistemas de informação para o Brasil. Para a gente ter um panorama muito fiel da informação de que bebê foi triado, qual não foi. A atenção básica está inteirinha sendo mobilizada nesta agenda. Porque esse bebê que nasce, que foi triado, fez o primeiro teste, mas ele faltou no reteste, às vezes. A atenção básica é super importante para fazer a busca ativa e buscar esta família. Esse bebê que não voltou para buscar o exame ou para terminar o teste. Então, essa família vai ser identificada. A atenção básica vai atrás dela para que ela faça o teste. Então, a gente tem um mecanismo, uma ação super estratégica e bem bonita que vai acontecer no país. E vai dar um avanço enorme na qualidade e saúde das pessoas. Quantas pessoas devem ser beneficiadas com todas essas ações? Olha, essas ações todas que o ministro anunciou, elas vão representar, com certeza, um benefício para quase um milhão de pessoas. Está em torno de 940 mil pessoas, pelas nossas estatísticas, que terão um acesso mais qualificado, de pessoas com deficiência, que terão acesso mais qualificado e uma garantia de um atendimento à saúde tão importante para que ela ganhe cidadania. Trabalho preventivo também que é fundamental, né? Trabalho preventivo é essencial na saúde. Está certo, Vera. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente, que agradece sempre a oportunidade de você estar debatendo a rede. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto